Bom pessoal, vou falar um pouco aqui desse quantificador florescente esse é um líquido para festa, para balada para quem gosta da montada, os seus eventos para que esse líquido serve? É um quantificador invisível porque ele funciona dessa forma, só funciona nesse tipo de luz aqui, ultravioleta, se você colocar nesse tipo de luz aqui, não vai funcionar vou te dar a dica aí, como é bacana esses exemplos que a gente está fazendo aqui funcionamento desse produto ele só funciona nesse tipo de luz por isso se chama líquido invisível, vou dar mais um exemplo vamos lá isso é líquido invisível, por que ele é um líquido invisível? se eu fizer isso aqui, você não vai ver some isso se chama líquido invisível se eu fizer isso aqui para luz, ultravioleta então ó, ele já torna invisível então serve aí para brincadeira, para você fazer posteira para eventos, serve para várias coisas que você está utilizando aí no seu evento por exemplo, você fez algo florescente no seu evento, para sua festa canudo, relógio, qualquer coisa que você quiser você pode estar pintando com esse líquido invisível lembrando, mais uma vez, só funciona nesse tipo de luz aqui ó ultravioleta, nessa que está ligado vou mostrar aqui, tanto que faz luz, como esse tipo aqui ó isso aqui é uma barra isso aqui é uma barra de LED ultravioleta a gente tem ela disponível de 6 LED e de 9 LED você também pode estar comprando a luz ultravioleta e fazendo sua brincadeira aí ó a vontade aí ó, pintando, brincando quer ver? eu vou dar mais um exemplo aqui no meu braço aqui ó ó, ó, ó ó olha como fica lindo ó ó vou fazer mais um exemplo ó ó ó ó ó ó ó ó então ó se eu virar você vê ó, aqui ele some ó só vai dar claridade no ultravioleta ó vou virar ó vocês vão ver ó vou virar olha aí certo? então quem quiser adquirir esse líquido aqui ó a gente tem ele em três cores amarelo azul e o rosa vocês podem adquirir os três juntos fazendo sua festa aí sua mistura de cores entendeu? então vai ficar no link abaixo quem quiser tá adquirindo esse produto aqui tá bom? e também as lâmpadas ultravioleta a gente também tem à disposição valeu até mais até outro vídeo tchau 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 tchau